Bom dia, vamos orar a nós próprios Pai Filho e Espírito Santo que está a conceder a nova aliança com o Pai Filho e Espírito Santo Todo-Poderoso porque a partir das águas bênçãos profanas eu vou ser Deus Pai Filho e Espírito Santo a palavra dos vossos mentes e corações abram a Bíblia de Salmos 23 Salmos 23, abram a Bíblia de Salmos 23 vamos ler o Salmos 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pratos me faz descansar e conduz-me às águas afiscantes reconforta a minha alma, guia-me pelos caminhos rectos por amor do seu nome mesmo que eu atravesse os vales sombrios eu mal tomarei porque esteis comigo porque tu esteis comigo o vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto preparais-me um banquete frente aos meus adversários me diz com óleo em minha cabeça e a minha taça transporta a graça e a bondade vão-te acompanhar-me todos os dias da minha vida a minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias agora vamos abrir a página dos Salmos 91 vamos ler por inteiro o que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Homem Impotente pode reclamar ao Senhor quais sois o meu refúgio e a minha cidadela meu Deus, em quem confio Ele te há de livrar da armadilha do caçador com peste maligna com suas pernas de te proteger debaixo das tuas asas encontrarás refúgio a sua fidelidade é um escudo e uma coraça não temerás o trono da noite nem a seta que voa de dia nem a peste silestres nas trevas ou flagelo que tudo destrói ao meio-dia podem cair mil à tua esquerda e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido basta que abras os olhos logo verás a recompensa dos ímpios o Senhor é teu único refúgio o Altíssimo é teu único auxílio nenhum malta conserá e para mim não tocará a tua tenda é que Ele deu a ordem a seus anjos para te proteger em todos os caminhos de Marte reúne as palmas e as mãos não aconteça fris as pedras de teus pés poderás caminhar por cima de serpentes e víboras colocar aos pés leões e dragões porque acredite em mim salvá-lo aí defadê-lo aí porque conhece o meu nome quando me invocar é de responder-lhe a quanta angústia estarei ao seu lado para o salvar e para o honrar é de se assiá-lo com dias longos e é de mostrar a minha salvação agora vamos abrir o salmo 123 salmo 123 salmo 123 salmo 123 aqui está eu agora vamos orar parte do Espírito Santo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém eu decreto toda a palavra angústia angústia será evangelhada por Efésios capítulo 1 que dê a palavra de Júlio e de Deus Pai Filho e Espírito Santo que a nova Bíblia da aliança será de acordo com o amor de Deus e assim será o cristão de Deus Pai Filho e Espírito Santo sou eu agora das alturas sou eu que dirijo tudo isto eu celebrei tudo o bem que vivo eu sou o reino de todo o treinbroso eu celebrei tudo o bem que vivo e nada manterás a luz vitória paz e sangue com Deus Pai Filho e Espírito Santo Mestre Jesus Cristo vai rescender toda a corda dos inimigos tudo que está a paz da profissão divina e do cumprimento do meu plano divino será traçado Pai Filho e Espírito Santo eu quarta nível da rei que gosta de suceder ainda quarta profetora eu profetizo tudo o bem que o meu Redentor vive e jamais terá temor nenhum porque o mal e o peixado dão-me conforto preparais a senda espiritual eu preparei tudo o bem que o meu Redentor vive e reinará para todo o sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém quem traçará por toda a parte do júbio Deus Pai Filho e Espírito Santo terá nova aliança de novas cordas eu tremei tudo o bem que o vivo eu tremei tudo que eu sou hoje de Deus Pai Filho e Espírito Santo nova fé nova aliança concordo com amor de Deus amor de Deus que eu tive e tenho em nome do Pai do Filho e Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém em nome do Pai do Filho e Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém em nome do Pai do Filho e Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém em nome do Pai do Filho e Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém em nome do Pai do Filho e Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém em nome do Pai do Filho e Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica, amém está traçado todo o júbilo de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em nome da Virgem Cósmica, amém agora dizemos o nosso Rosário Paz Mundial da Nossa Senhora de Marca ao Papete e de Marca ao Papete Pai Nosso que estás no céu Santo Vicado seja vosso nome eu sou, eu sou o vosso reino malvistado, eu sou a vossa vontade de estar sendo cumprida, eu sou na terra assim como eu sou no céu, a todos e do eu respondo cada dia, eu perdonarei toda a vida e eu sou também por aquela me estende, eu afasto todo o homem de tentações, eu liberto todo o homem de qualquer situação que se afasta, eu sou o reino eu sou o poder e eu sou a glória de Deus, é uma justiça interna mortal, tudo isto eu sou tudo isto eu amo tudo isto eu quero, amém 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 Ave Maria, rei de graça a senhora convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vós feita de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, lugar para nós filhos e filhas de Deus agora é na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte está encerrada a audiência o Senhor está decidido Namastê Amém e graças a Deus Aleluia Eu te lembrei todo o meu Redentor vivará e reinará para tudo sempre em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Sia Sate Sela 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 Sia Sate Sela E coquidia